Em maio de 2017, Natal será a capital nacional da saúde coletiva. A cidade receberá o terceiro congresso de política, planejamento, gestão e saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. Em meio a esse cenário paradisíaco, várias reflexões serão feitas por pesquisadores e gestores. É um momento ímpar em que a produção científica da área se encontra com os gestores, com os profissionais de saúde, com os militantes do SUS, na discussão dos melhores rumos para as políticas de saúde. Há evidências científicas de que o sistema universal é a melhor forma de se enfrentar aos problemas de saúde de forma equitativa. Meu nome é Luiz Eugênio, eu sou professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e quero convidar a todos os colegas pesquisadores. docentes, estudantes, militantes da reforma sanitária, profissionais de saúde a comparecerem a Natal, em maio, para fazermos um produtivo, rico debate no nosso Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde. Quer saber mais sobre o Congresso? Acesse abrasconatal17.ufrn.br e garanta já sua vaga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.